Música Calma coração, que eu tenha coragem Afinal, já estou aqui Sempre eu aprendi a enfrentar as coisas Medo assim eu nunca vi O meu destino está traçado Na viagem ao passado Música Sei que existe alguém Que está me esperando Sonhos meus não vão errar Vão me receber De braços abertos Quando eu encontrar meu lar Eu só estou no aprendizado Da viagem ao passado La família Tudo isso um dia eu já posso ir Na família Sei que só serei completa quando achá-los Passo a passo eu vou Cheia de esperança Sem saber pra onde eu vou Busco lá pra trás Como pro futuro Como o sonho me ensinou É, tenho que voltar Pra me encontrar Sei que só vou sossegar Quando eu achar Quando eu achar O meu lar E aí Eu já estou no ar O meu lar Eu já estou no ar Quando eu achar